Olá, caros alunos, mais uma vez nós estamos aqui juntos, eu, o professor Itam, que vocês já bem conhecem dos nossos vídeos, das nossas videoaulas, e hoje estamos já nos aproximando no final do ano, não é? Nosso objetivo está sendo alcançado, para mim foi um grande prazer estar com vocês nesse processo de aula virtual, devido ao grande problema da pandemia do coronavírus. Eu fico feliz porque estou contribuindo, pude contribuir, não é? Estou contribuindo, pude contribuir com o processo de aprendizado de vocês durante esse período tão complicado. Então, como eu já disse, vocês me conhecem, professor Itam, hoje eu estou trajando um guarda-póu branco, sobre uma camisa verde, não é? Estou de óculos, como sempre, de aro preto, ok? Eu uso aparelho ortodôntico. Quanto à minha aparência, eu sou uma pessoa de baixa estatura, afrodescendente, de pele parda, cabelos e barbas crespos e grisalhos, e meus olhos são castanhos. E hoje, não é? Nós vamos começar a nossa aula, que vai retratar mais um gênero textual narrativo, que é o mini-conto, não é? E a gente tem como objetivo de aula hoje ler, reconhecer e usar o maior número de gêneros textuais das diversas esferas discursivas. Como eu sempre digo, quanto mais habilidade e contexto nós tivermos, mais facilidade também de interpretar o mundo, nós vamos ter. Vamos lá? Então, olha, o nome já diz tudo. Micro-mini-conto, não é? A gente já sabe o que é um conto, que um conto já é um gênero textual narrativo curto, e quando se fala em mini-conto, ele é mais curto, ou mais conciso, ou mais reduzido do que o conto habitual, o conto que a gente já conhece, ok? Então, o mini-conto, como qualquer outro gênero narrativo, ele tem sua origem na oralidade, as pessoas primeiro criam, contam, falam, criam os contos de forma oral, e depois é que eles vão ser colocados no papel, ok? Então, o mini-conto também pode ser chamado de micro-conto, micro-relato, mini-ficção, conto brevíssimo, ou conto em miniatura, ok? Então, como o próprio nome diz, mini-conto. Ele é mais reduzido do que o conto, ok? O conto já é um texto narrativo curto, e o mini-conto mais curto ainda. Como pode-se defini-lo? Então, o mini-conto é um gênero textual narrativo conciso, ok? Mas, por ele ser curto, por ele ser pequeno, reduzido, não quer dizer que ele não seja um conto completo, ok? Não conte uma história completa. Apresenta três traços essenciais. Quais são eles? Primeiro, a narratividade. Quando eu falo em narratividade, nós temos que lembrar primeiro dos elementos da narrativa, que são, primeiro, o tempo, não é? Quando acontece, o espaço, onde acontece, os fatos que estão na narrativa, que estão no micro-conto, personagens, ok? Já conhecemos personagens, personagens são as figuras, não é? Que atuam na narrativa, as ações dessas personagens, não é? Diálogo, que pode ser o diálogo direto, aquele que tem o travessão, dois pontos de travessão, e o indireto, que é representado pelo próprio narrador. O enredo, que são os fatos que acontecem na história. E o narrador, não é? O narrador, ele pode ser de três tipos. Pode ser aparecendo na narrativa de três formas. O narrador personagem, o narrador onipresente, onisciente, na verdade, e o narrador que ele está ali só observando, mas não entra na história, ok? Que é o narrador observador. Quanto à estrutura, também vai ter os seguintes elementos. A apresentação, que é a abertura do texto, em que o autor apresenta as personagens, apresenta o espaço, não é? Ele dá uma visão inicial do conto, da narrativa, que você pode, através desse conto, dessa abertura, até, de uma certa forma, prever o que vai acontecer consecutivamente, na sequência. Ok? A complicação, que são os fatos que vão levar, as complicações, os conflitos, que vão levar ao clímax, que seria o momento mais tenso da narrativa, e o desfecho, que é a conclusão em que as coisas, vamos dizer assim, se reestabilizam, se restabelecem, tomam estabilidade, ok? E voltam, vamos dizer assim, à tranquilidade, não é? A sua estabilidade. Lembrando que o miniconto, por ser curto, ele não apresenta muitos conflitos, ok? São poucos conflitos. A ficcionalidade. Ficcionalidade tem a ver com a imaginação, não é? Com a invenção. É uma criação. Pode ser até que tenha traços da realidade, mas, em norma, o miniconto, ele traz mais ficção, não é? Mais criação do seu autor. A brevidade. Ou concisão. Então, o traço mais marcante é esse aqui, ok? Já que é um miniconto, ele é curto, não é? Como eu falei, apesar de ser curto, ele vai trazer uma história completa, certo? Qual é o papel do leitor no miniconto? A gente já sabe que o miniconto, ele é curto, ele não dá muitos detalhes, não faz muitas descrições, então, o leitor vai ter um papel ativo de coautor, porque ele vai usar a sua imaginação para, junto, sua imaginação, sua subjetividade, para que, junto com o escritor, não é? Ele faça a construção do sentido do texto. Então, ele tem um papel ativo, o leitor tem um papel ativo, e também a sua ação na leitura é essencial na construção do sentido. Então, o leitor, ele vai usar a sua imaginação para, vamos dizer assim, completar aquilo que o autor coloca no texto, no miniconto, ok? Qual é o perfil do miniconto? Vamos lá, os traços importantes do miniconto. É um gênero textual narrativo conciso, ou seja, curto, não é muito longo, possui um só conflito, tem poucas personagens, às vezes a personagem, ela própria conta a história, é um narrador-personagem, mas, como em outras narrativas, existe o narrador que é onisciente, e existe o narrador que ele fica fora, não é? Dá a história, mas conta como se algo, como se ele estivesse vendo ali, sabendo, mas não se intromete na história, ok? Então, temos também, qual é o outro traço? Contempla pequeno número de ações num tempo e espaço reduzido. É uma narrativa completa, bem mais condensada que o conto, como eu já disse. Então, é completa, mas é reduzida, é condensada, é curta, é uma narrativa curta. É escrita em prosa, no máximo em duas páginas. Vejam aí, no máximo, duas páginas. Pode até ser que alguém transgrida isso, mas, não é? Pela norma, pelo que se sabe, pelo que se é realizado na construção de um miniconto, ele tem essa extensão, no máximo, duas páginas. Apresenta narrador, não é? Onisciente, narrador-personagem, ok? Narrador-observador. Indica o tempo por meio de formas adverbiais e verbais. Caracteriza-se pela narratividade e a ficcionalidade, que nós já sabemos. A narratividade são os elementos da narrativa, ok? A estrutura também dele, vamos dizer assim, introdução, desenvolvimento, clímax, conclusão. E a ficcionalidade, que parte da imaginação de quem cria o conto. Existem vários autores brasileiros que produzem e produziram minicontos, ok? Eu trouxe alguns, não é? D'Alto Trevisan, ok? Esse senhor, ele é autor de... Ele é escritor e também é autor de vários minicontos. Luiz Rufato, ok? Que é mineiro. Sérgio Santana, que já não é mais vivo, mas sua obra está aí para ser lida, para ser contemplada, para ser apreciada. Milo Fernandes, também, não é? Outro escritor que tem vários minicontos escritos. E vamos ver aqui qual é... Existe um miniconto que é o mais famoso do mundo, que o nome é o Dinossauro. O autor dele é um mexicano, que é Augusto Monterroso. Também é uma pessoa que já não é mais viva, ok? Mas deixou também sua obra para ser apreciada, estudada, lida, não é? Então, olha o conto, ele só tem sete palavras. É considerado o menor miniconto do mundo. Quando acordei, o dinossauro ainda estava lá, não é? Então, esse é considerado o menor miniconto do mundo, com apenas sete palavras. Esse autor, Douglas Secanio, também brasileiro, de gramado do Rio Grande do Sul, ele produz minicontos. E vou ler para vocês e analisar, fazer uma pequena análise de um dos seus minicontos, que tem como título As Flores Cresceram. Então, o nome já diz, né? Qual é a primeira ideia que nós temos quando vemos esse título? O título também é importante, ok? O título vai dar uma ideia bem mais concisa do que pode ser que se passe durante a narrativa de um miniconto, ok? Então, vamos lá. Vamos ler o miniconto e depois a gente dá uma pequena analisada, certo? Sobre as suas características. Então, o nome do conto, As Flores Cresceram, autor Douglas Secanio. Ok? Então, vamos lá. As Flores Cresceram. As Flores Cresceram e invadiram o meu espaço, o meu ar. Preencheram todos os vazios da casa, enfeitaram o meu campo de visão, esconderam a sujeira das paredes e os defeitos do carpete. Na minha cama, já não se vêem lençóis manchados. Na cozinha, a louça suja e o fogão engordurado foram cobertos pelos caos. Na sala de estar, não há poeira sobre a estante. No banheiro, desapareceram os cabelos da pia e na privada, não se encontram nem água suja, nem restos de excrementos. Meus sapatos embarrados estão longe do meu alcance, da mesma forma que minhas camisas suadas e o ocre das minhas roupas íntimas. As flores reduziram o meu espaço ao canto da sala e tomaram de mim tudo o que era meu. Minha casa, meu ar, meus movimentos, meu corpo, minha liberdade, meu desejo, meu sonho, minha vida e minha morte, meu futuro. Agora são elas que fornecem nutrientes para que eu cresça viçoso e alegre e que acredite que tenho ao meu redor todas as belezas da terra. e fui eu que, no princípio, as alimentei. Então, vejam aí, as flores cresceram, é uma narrativa, não é? Curtíssima, olha só, não chega a completar uma página inteira do autor, Douglas Secânio. Então, vamos voltar e vamos analisar um pouco esse pequeno conto, esse mini conto, para que a gente finalize a nossa aula. Então, percebam o seguinte, quais são, não é, as características desse conto? O que é que aparece nesse conto aí em termos de característica? Ok? Então, primeiro, só tem um personagem que ele é um personagem protagonista, ele é um personagem, um narrador personagem, não é? Ao mesmo tempo que ele é personagem, ele também narra, ok? E ele é o protagonista, o personagem principal da história. A gente sabe que ele é do gênero masculino, que ele é homem, simplesmente pelo fato de ter uma palavra que está no masculino, que é a palavra viçoso. a partir dessa palavra dá-se a entender que o personagem é do gênero masculino, do sexo masculino, ok? Só tem um conflito, não é? As flores invadem, tomam espaço dele, ocupam tudo aquilo, as flores ocupam tudo aquilo que é de posse, que é do personagem, ok? As flores ocupam espaço em que o personagem habita. esse é o único conflito, não é? Em seguida, espaço. Onde é que acontece? Na casa da personagem. É um espaço pequeno, não é uma casa, não é um espaço amplo, como uma cidade, como uma praça. Não é? Então, é um espaço pequeno. A marcação do tempo, como é que é realizada? Através do adjunto adverbial. no princípio, não é? Era eu quem fazia o quê? Quem alimentava, quem as nutria. Agora são elas que fazem isso comigo. E também o uso do pretérito perfeito do indicativo. Olha, preencheram, enfeitaram, tomaram. Então, a marcação temporal se dá por essa forma, através dos adjuntos adverbiais e de formas passadas do verbo como pretérito perfeito do indicativo. A linguagem clara, uma linguagem clara, não é uma linguagem, nesse conto que nós estamos, que nós acabamos de ler, não há uma linguagem muito coloquial. É uma linguagem clara, mas é uma linguagem, não é? Mais, vamos dizer assim, mais padrão, não é? Muito coloquial, não é? Mas, é uma linguagem clara e apresenta figura de linguagem, não é? Olha aí, as flores tomaram, as flores aqui estão tomando, estão agindo como se fossem seres humanos, não é? Então, isso é uma figura de linguagem, as flores não tomam nada, não tiram oxigênio, ok? Então, aí, nesse caso, as flores estão, vamos dizer assim, elas estão tomando atitude de seres humanos, ok? A prosopopeia, o antropomorfismo, né? Então, essa é a figura de linguagem, ok? Então, gente, nosso conto, nosso mini conto, como vocês perceberam, não é? Só para a gente rever aqui os traços do mini conto, para que a gente relembre, ok? Vamos dar uma olhadinha, então, um mini conto, é um gênero textual, narrativo, conciso, possui só um conflito, por isso que aconteceu na nossa história, que acabamos de ler, sim, tem poucas personagens, no caso, das flores cresceram, apenas um personagem, que ele também é narrador. Contempa um número de ações, um pequeno número de ações, num tempo e espaço reduzido, claro, foi o que nós vimos na análise do nosso pequeno conto, não é? é uma narrativa completa bem mais condensada do que o conto, nós percebemos que ela é curtinha, foi curtinha a nossa leitura, não chegou a uma página, não é? Mas, como está dito aqui, é escrito em prosa, no máximo, em duas páginas. Apresenta narrador, claro, no nosso caso, o narrador é personagem, indica o tempo por meio de formas adverbiais, verbais, sim, foi o que nós vimos lá, e caracteriza-se pela narratividade e ficcionalidade. Então, existem todos os traços de uma narrativa no miniconto. E ele tem outros nomes, como microconto, minificção, etc., como nós vimos no início da nossa aula. Então, aqui está a fonte, não é? De onde nós tiramos o nosso estudo para a apresentação da aula. Se vocês quiserem consultar, vocês podem também encontrar vários livros de contos, de microcontos na internet para baixar. Então, se você se interessar, é só, não é? Fazer as devidas consultas, pesquisar na internet, que você também vai achar outros minicontos para que você leia e tenha um pouquinho de descontração e de... para colocar a sua imaginação em dia. Então, gente, até mais, obrigado, até a próxima. e aí E aí a próxima. a próxima.